Imaginem, as pessoas quando vão ao supermercado veem sempre aquelas maçãs todas iguais, todas brilhantes. Isso não corresponde de facto à realidade. Olá, o meu nome é Artur e isto é a Fruta Feia. Basicamente o que nós fazemos é compramos a agricultores locais aquela parte da produção que eles não conseguem vender por questões estéticas, ou seja, tamanho, cor ou formato. E evitamos por semana 19 toneladas e meia desperdício. Este desperdício obviamente não tem só questões éticas, que era a comida que podia ser aproveitada para alimentar pessoas, mas também implica valorizar recursos que foram utilizados na sua produção, nomeadamente água, solo e energia. Por exemplo, a água que nós evitamos, que já evitámos desde o início do projeto, é cerca de 1450 piscinas olímpicas. Portanto, em 2013 aparecem duas raparigas da cidade a falar com agricultores que estavam habituados a nunca conseguir escolher os seus produtos para os supermercados e mercados, por serem demasiado grandes ou pequenos ou tortos. Elas não só não queriam os produtos como eles queriam comprar, a um preço justo. E ao início havia ali uma parte da desconfiança, mas temos uma relação muito próxima com os agricultores e a agricultores com quem trabalhamos desde o início. Por exemplo, as pessoas podem ir ao nosso site e consultar todos os agricultores com quem trabalhamos, têm uma breve descrição, sabem de onde é que são. Os nossos associados têm acesso à composição da cesta com uma semana de antecedência, mais ou menos, e aí conseguem ver, ok, as cenouras são deste agricultor, as batatas são daquele. E isso torna muito mais próxima a relação entre agricultor e consumidor. E a fruta feia faz este aponto. Os associados já sabem que têm de trazer um saco para levar os seus produtos e tentamos ao máximo evitar o uso de plástico. Nós temos dois tipos de cabazes. Temos o cabaz pequeno e o cabaz grande. O cabaz pequeno custa 3,60 euros, tem 7 produtos e pesa entre 3 a 4 quilos. Depois temos o cabaz grande, que tem o dobro da quantidade do pequeno, tem entre 6 a 8 quilos, tem 8 produtos e custa 7,20 euros. O preço do supermercado seria cerca do dobro do preço da fruta feia. A fruta feia apareceu, como eu estava a dizer, em 2013 com 100 consumidores, mas hoje em dia temos 6.800 e temos cerca de 15 mil pessoas em lista de espera. E acho que isso é a prova. O projeto tem pernas para andar e as pessoas acreditam no nosso modelo de negócio e acreditam nos nossos produtos. Imaginem, as pessoas quando vão ao supermercado vêm sempre aquelas maçãs todas iguais, todas brilhantes. Isso não corresponde de facto à realidade. Nós começamos com workshops dirigidos a crianças, precisamente para mudar esta ideia. Então nós levamos aos miúdos fruta feia e bonita para eles provarem e compararem. A reação deles inicialmente é dizer que aquilo é horrível e que não é bom. Mas depois damos-lhes a provar e a ideia deles muda completamente. Colamos a toda a gente que nos queira visitar, que está mais que à vontade para aparecer num dos nossos pontos de entrega, entre as 5 e as 9, e tirar todas as dúvidas que quiser e tentar consumir de agricultores locais mais sustentável e assim estamos todos a lutar com o mesmo objetivo, que é combater o desperdício alimentar devido à aparência e termos um consumo mais justo e sustentável.